Desculpe, qual é o piso salarial para o próximo ano dos trabalhadores comerciais? Bom, Jota Fortunato, estamos mais uma vez aqui para que possamos anunciar para os nossos trabalhadores, para as empresas do ramo do comércio de modo geral, porque o Citracon representa toda a classe comerciária, no novo piso salarial que nós acabamos de fechar na última reunião que tivemos ali em Porto Velho, ao qual anteriormente era um piso de 965 reais, passou a partir do 1º de janeiro para 1.040 reais. E também, Jota, anunciar para os nossos trabalhadores, aqueles que têm arma acima do piso, que vão ter um reajuste do seu salário também a partir do dia 1º de janeiro, o valor vai ser de 7,5%, ou seja, vai se agregar em seus salários.